Agora, para um assunto final, professor, para a gente concluir aqui a nossa live, é com a questão de um assunto, outro assunto interessante, que é a questão da... Que a secularização do Brasil, né? A separação da influência da Igreja na política, no Estado, ela também não começa na República, ela começa no Império. E o senhor podia apontar alguns fatos interessantes com relação a esse processo? Secularização da... Do país? Do país. Olha, você percebe, primeiro, uma influência massiva nas leituras feitas pelos próceres do Império, pelas elites do Império, você percebe uma influência massiva de autores iluministas ingleses e franceses. Fica claro, quando você lê o decreto que criou os dois primeiros cursos de Direito do Brasil, hoje a moda é reclamar do STF, tudo bem, eu estou de acordo, eu não gosto do STF, mas nós precisamos lembrar que a classe folgada que nós temos tem a sua origem nesses cursos de Direito, estudos criados em 1800. São Paulo e Olinda, né? Isso, um em São Paulo, um em São Paulo, o outro em Pernambuco. Não me lembro se Olinda ou Pernambuco, ou Recife, enfim. Recife, sim. Não disse se foi Olinda ou Recife. O ministro que baixou o decreto, que elaborou esse decreto, baixado por Dom Pedro, era maçom, era membro, inclusive, da loja Comércio e Artes. Quando você lê os autores da grade curricular, você fica impressionado com a quantidade de iluministas liberais, alguns deles antiquericais, inclusive, ingleses e franceses, também alemães. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Christian Wolff, o Christian Tomásio, Fortunato de Felice, Jean-Jacques Burlamac, George Fendrix Bonmartin, François Isambert, Giovanni Maria Lampredi. Então, todos eles ligados ao iluminismo do século XVIII. A parte do direito eclesiástico, como eu já disse, tinha ali as obras do Claude Fleury, condenado pelo Santo Físico. A cessão de direito penal. Também, novamente, uma série de autores liberais, ingleses e franceses. Jeremie Bentham, Jacques Pierre Brissot, Claude Emmanuel de Pastoret, Gaetano Filangieri e Charles Couture. Todos os progressistas, eu me dei ao trabalho, eu me dei ao trabalho de olhar um por um. Eu peguei esse decreto e resolvi, bem, quem são esses autores aí? Qual era a linha de pensamento deles, politicamente? E aí eu fui rastreando. Todos eles, não tinha um tradicionalista, não tinha um reacionário. Não tinha um. Enfim. E na parte de economia também, eram todos liberais. Jean-Baptiste Sey, Adam Smith, Thomas Malthus, que o pessoal fala muito mal do Thomas Malthus, por conta da ideologia maltusiana. Thomas Malthus estava na lista. Ele também estava na lista. De economia política. Então, eles tiveram cuidado em não colocar nenhum reacionário, ninguém ligado à escolástica, ou àquele pensamento ibérico mais tradicional. Nada disso. Alguma hostilidade à escolástica nas faculdades de direito naquela época? Sim. A escolástica era visto como algo... Jogo escuro antigo na cabeça dele. Isso. Você percebe isso. Quando você pega o ministério, eu gosto muito de pegar o mapa de quem é quem dentro dos governos. Quem era o ministro disso? Quem era o ministro daquilo? O que ele pensava? Quando você pega, por exemplo, os ministros de Dom Pedro I, ali, 1823 a 1827, mais ou menos, você percebe uma predominância de elementos liberais, muito ligados à maçonaria. Eu só encontrei um católico convicto. Um só, que vale a pena mencionar, enfim, que era o João Severiano Marcial da Costa. O João Severiano Marcial da Costa se destacou nos debates da Assembleia Constituinte, e, tendo certeza, da Igreja. Eu li as atas da Assembleia Nacional Constituinte, que depois Dom Pedro me solveu. E ele foi, por exemplo, um dos que mais se opuseram à ideia de liberdade religiosa. Quando foi colocada ali em pauta a questão da liberdade religiosa, o José Severiano fez um pronunciamento muito eloquente, bastante ortodoxo, contra a adoção da liberdade religiosa. Depois ele se tornou, no governo de Dom Pedro I, ministro da Fazenda. É uma figura interessante, é uma figura interessante, porque ele escreveu um livro defendendo a libertação dos escravos, defendendo a industrialização do país. Ele tinha uma mentalidade econômica desenvolvimentista, ou pelo menos prótodesenvolvimentista, nesse livro que ele escreveu, antes da independência, inclusive. Ele não participou do 7 de setembro. Inclusive, ele reconheceu meio a contragosto o 7 de setembro. É sintomático isso. É muito sintomático. Ou seja, o único ministro católico de Dom Pedro I esteve ausente do processo de independência e reconheceu, admitiu, a separação Brasil-Portugal meio que forçada, meio que a contragosto. É muito sintomático. Eu acho que a gente conhece mais ele como o Marquês de Queluz, né? O Marquês de Queluz. Exatamente. Ele mesmo. Então, ele é meio que um ponto fora da curva dentro de um ministério dominado por liberais, por elementos ligados ali à maçonaria. Ele era de confiança do Dom João VI, né? Era um homem de confiança do... Oi? Dom João VI, conhecia bem ele. Sim. Sim, trabalhou muito com o Dom João VI. Foi ministro da Fazenda, fez algumas coisas interessantes. Eu tinha algumas ideias interessantes. Ali no início do Segundo Reinado também, você tinha um só ministro católico, que eu até peguei, eu dei uma olhada, fiz um levantamento de quem foram os ministros ali na primeira fase de safarema, naquela fase. Isso. Exatamente. Exatamente. O Dom João VI invadiu a guiana francesa na fase do Reino Unido, né? Ele foi o governador. Exatamente. Isso. No gabinete conservador, isso do Partido Conservador, no gabinete conservador, que governou o Brasil de 1841 a 1844, ali no iniciozinho do Segundo Reinado, no iniciozinho do Segundo Reinado, nesse gabinete conservador, que eu considero fundamental para a consolidação do Estado, reconstrução do Estado brasileiro. tem um livro que eu recomendo muito fortemente, que eu até digitalizei também, O Exército na Consolidação do Império, um estudo da política militar conservadora. E ali fica claro que esses primeiros anos do Segundo Reinado foram fundamentais para reconstruir o Estado brasileiro e acabar com o caos da regência. Ou seja, tem todo um processo de centralização do poder, de recuperação das prerrogativas do governo central, reforma do Exército. Para quem gosta de história militar, as reformas, uma série de 11 decretos que foram baixados de uma vez só em 1842, que tornaram o Exército brasileiro uma força efetivamente operacional. Obviamente, isso chamou a minha atenção e eu fui ver quem eram os ministros. E nesse gabinete conservador que governou o Brasil de 1941 a 1944, eu tinha um ministro católico, um que era ultramontano, que era o José Antônio da Silva Maia. E ele ficou um ano só no caso. Ele foi, se não me engano, secretário dos negócios, ministro dos negócios do Império. Ministro dos negócios do Império. Ficou só um ano no caso. Ele era o único ultramontano de verdade ali. Os demais tinham aquela mentalidade galicana, ou seja, todo um estudo, merece todo um estudo. O Partido Conservador, eu costumo dizer que ele tinha um perfil que estava na zona de transição, na zona de transição entre o conservadorismo e o tradicionalismo. Porque era um partido que rejeitava, tinha uma rejeição forte ao liberalismo econômico. Era um defensor de pautas protecionistas e até certo ponto desenvolvimentistas. Isso fica muito claro no livro Construtores do Império, Ideais e Lutas do Partido Conservador, do Camilo Torres. Era um partido que até certo ponto rejeitava o liberalismo político, mas aceitava já a noção de soberania popular, democracia moderna. Então, não era uma rejeição ao liberalismo político por princípio, que é o caso dos tradicionalistas, que rejeitam, por princípio, a noção de soberania popular. Não. Eles aceitavam a noção de poder emanado do povo e o problema é que eles não queriam, por serem aristocráticas, eles não queriam a massificação do direito de voto. Eles queriam manter o direito de voto restrito para a elite. É por isso que eu digo que era uma rejeição restrita, mitigada ao liberalismo político. E na questão religiosa... meio que vilões da historiografia, esses conservadores são retratados como vilões. Eles são o atraso. Exatamente. Então, o Partido Conservador, numa visão católica tradicional, já tinha elementos de modernismo, já tinha certos elementos de modernismo, como achar que a igreja deve estar subordinada ao Estado, ou que o imperador tem a última palavra. Então, tem elementos de modernismo, de galicanismo, e numa visão liberal, mais progressista, já é uma coisa muito... Na visão de um esquerdista hoje é uma coisa reacionária. Ou no olhar de uma visão mais liberal. Por isso que eu digo que era um partido um pouco híbrido, ideologicamente, que tinha um pezinho na Revolução e outro na tradição imbérica portuguesa, por assim dizer. Então, é por isso... Por exemplo, foram membros do Partido Conservador que aprovaram uma lei que dizia que você não precisava mais jurar lealdade à igreja para ser deputado. que você não precisava mais jurar. Isso chamou a atenção. Quer dizer, não precisa mais jurar, você não precisa mais ser... Você não precisa nem a lealdade nem a igreja nem a monarquia. Então, é um conservadorismo com muitas aspas aí. Exato. Então, vamos lembrar, o Visconde do Rio Branco era afiliado a parte do conservador. Os católicos que iam para a política geralmente faziam... Entravam por meio do Partido Conservador por considerá-lo um mal menor, mas, então, mas vamos lembrar, mal... Mal, mesmo sendo menor, mas é mal. Continua sendo um mal. Tanto é que o Visconde do Rio Branco era afiliado a parte do conservador. O Partido Conservador estava na chefeia do gabinete quando explodiu a questão religiosa. O curioso é que ele dizia ser devoto do Senhor do Bom Fim, o Visconde do Rio Branco. Ah, não, eu sou católico, eu sou devoto do Senhor do Bom Fim, que ele era baiano, né? Ah, não sou... Que isso? Eu não persigo a igreja. Olha, eu vou até na igreja do... Ele ia até lá no santuário do Bom Fim e fingia lá que era... Não sei se ele fingia, mas ele dizia que era a princesa a pé dele, né? Igual a Manuela D'Ávila na época de eleição. Isso, exato. Em 2018, acho que todo mundo lembra a Manuela D'Ávila. É, do PCdoB, né? PCdoB, não sei. PCdoB, indo na missa. Aqui, eu vou botar aqui o link do livro que eu acabei de citar. Passei para você e pelo inbox do Facebook, O Exército na Consolidação do Império. Esse livro é fundamental para compreender o processo de reconstrução do Estado brasileiro que se deu a partir nesse gabinete, principalmente nesse gabinete de 1841, 1844. do Instagram que se deu para o para o Obrigado.